Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal A Minha Especial E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o site do AliExpress Se você tem que conhecer, vem comigo! A Minha Especial Então pessoal, como eu disse na íntria, tive a conversa hoje sobre o site AliExpress Esse vídeo foi pedido de uma seguidora minha, ela pediu tem um tempo já Quando eu postei aqui no canal um estúdio que eu comprei lá no Ali E ela pediu, perguntei no vídeo se alguém queria vídeos explicando como comprar o Ali E ela comentou que sim, outras pessoas também comentaram que tinham algumas dúvidas Então eu resolvi fazer o vídeo, demorei, mas estou fazendo Então eu vou responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas Compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre o Ali, tá bom? Primeiro ponto que eu acho muito importante, explicar o que é o Ali O AliExpress é um site internacional de produtos, de venda de produtos Que a maioria dos vendedores que vende por lá são chineses, são da China Não todos, mas a grande parte Ele funciona estilo mercado livre que a gente tem aqui no Brasil Não é um site que vende as coisas e você compra diretamente do site O site é tipo um intermediário entre você e o vendedor Então o vendedor vai lá, coloca o produto dele no site E você compra do vendedor O site só faz esse intermédio entre você e o vendedor E ele funciona com compras internacionais Normalmente ele funciona, ele tem como você colocar o site em português Eu vou explicar para vocês E eles cobram o valor em dólar Os valores de produção são todos em dólar E ultimamente o dólar está em alta Então às vezes nem está compensando muito Confesso que eu já comprei muito mais no Ali Quando o dólar estava mais baixo Que aí saia bem mais barato Mas agora com o dólar nem alta nem tanto Mas mesmo assim tem vários produtos que compensam comprar no Ali, sim Mesmo com dólar em alta sai mais barato que comprar por aqui E você compra e o produto é enviado para você E é assim que funciona o AliExpress Porque é o AliExpress Como ele funciona igual ao Mercado Livre Tem o que? Tem qualificações dos vendedores Igual ao Mercado Livre Tem a... Como é que se fala minha gente? A sua opinião sobre o produto que você compra Você também deixa lá no site a sua opinião Para ajudar os compradores daquele produto Os próximos compradores a conhecerem o produto Vamos falar agora da qualificação dos vendedores Como que você vê a qualificação de cada vendedor Então você está vendo aqui Na mesma peça que eu estou usando Esse nome aqui é o nome da loja Loja Leroy Maeve Small Então você clicando aqui no nome da loja Você vai ser direcionado para a loja E já aparecem algumas informações da loja Está vendo? Aqui, essa aqui é a loja daquele produto É o vendedor daquele produto Essa é a página da loja E tem aqui as informações da loja Ela está no site desde março de 2016 Tem avaliações e tal E é uma loja premium Marca premium Ou seja, é uma loja que tem boas qualificações Para você estar fazendo a compra dos seus produtos Aí aqui, eu já peguei mais outra loja Que está aqui há três anos Só que ela ainda não tem O total de avaliações Para ganhar a avaliação master Então já não seria uma loja assim tão confiável Porque se ela já está há três anos no site E não tem total de avaliações Para montar um perfil Sendo que as pessoas não compram muito nessa loja E outra forma de você avaliar a qualificação e a qualidade É no próprio produto Quando você abre o produto Aqui já aparece Está vendo? Números de estrelas Que esse produto já recebeu Das pessoas que compraram Esse, por exemplo De cinco Ele recebeu 4,9 Então ele tem uma boa avaliação É a família Da PEPA Está saindo mais ou menos R$25,00 cada um Que é por item Essa loja é uma loja marca premium Está ali em cima Então você pode ver a qualificação também do produto E você descendo aqui também na página Produtos Que aí Vem formando material Vem formando tamanho A faixa etária é indicada Está vendo ali 19 centímetros Ou 7,5 polegadas De pelúcia Enchimento de algodão Unissex Recomendada para crianças de 2 A 7 anos E aqui do lado tem os comentários Você pode clicar aqui nos comentários Tem quase 36 comentários E aqui são os comentários Das pessoas que receberam Que compraram esse produto Aí tem lá Quantas pessoas votaram cinco estrelas Quantas pessoas votaram quatro estrelas Quando as pessoas deram uma estrela só Está vendo? Aí tem ali todas as avaliações As imagens que as pessoas postam E embaixo tem os comentários Que as pessoas fizeram Aí você pode ler isso aqui também Para ter certeza do produto Sempre recomendado você comprar Os vendedores com maior número de qualificações Igual a gente faz no Mercado Livre, né? Quanto mais qualificação positiva Melhor recomendado o vendedor Mas menos risco de comprar Aí você compra os vendedores com melhor qualificação Então não vale a mesma coisa Quando você for comprar alguma coisa Você procura ver a qualificação da loja Do vendedor E procurar comprar de vendedores Com boas qualificações Para garantir o recebimento do produto E o produto de qualidade também Tá? Vou explicar para vocês agora Como fazer as pesquisas no site Vamos lá para o computador Como fazer as pesquisas no site Para vocês No ano, gente A Jair me perguntou Como que ela faz para pesquisar Aqui no site Ela quis saber se não precisa Coisas de festas E vou aproveitar para explicar Como pesquisar de um modo geral Aqui no site, tá? Então aqui eu tenho a busca Que você coloca O que você está procurando E ele vai procurar para você Em todo o site Como todo o site normalmente tem A diferença é que O que eu já reparei no alho É que Quando você faz essa busca Em português Você obtém menos resultados E quando você faz a busca Em inglês Então quando eu vou pesquisar Aqui eu sempre pesquiso Em inglês Coloco a palavra em inglês Aí você vai me falar Mas Dani Eu não sei falar inglês Eu não sei escrever inglês Como que eu vou fazer essa pesquisa? Então a gente vai usar Um amigo que a gente tem Aqui na internet Que ajuda a gente Que é o Google Tradutor Aliás, para comprar no alho O Google Tradutor É muito útil Você vai usar ele Para traduzir as coisas Para pesquisas Vai usar ele Para escrever mensagens Para vendedores Então vai ser uma ferramenta Bem útil na sua vida O Google Tradutor Para comprar no alho Será que o nosso amigo Google Vai escrever lá Google Tradutor E vai aparecer essa tabela Aqui para vocês Está vendo? Digitar texto e tradução Aqui está Eu vou digitar o texto Em inglês E traduzir em português Que seria para você Pegar um texto Que está em inglês E ele vai traduzir Para você em português Isso aqui é bom Quando o vendedor Te mandar alguma mensagem Que você não souber O que ele está falando Você copia lá A mensagem dele Coloca aqui E vai traduzir para você Mas a gente quer fazer o contrário A gente quer pesquisar De português para o inglês Então a gente vai mudar ali Vai clicar nessa setinha aqui E aqui você vai escolher O idioma que aparece ali Então a gente vai pôr português Aqui a gente coloca aqui Português Automaticamente ali já muda Para inglês Está vendo? Então aí você vai vir aqui Na parte de português E vai digitar o que você quer achar Por exemplo Eu quero achar canudos de papel Eu vou colocar lá Canudos De papel Aí aqui já aparece a palavra Em inglês Você vem aqui Copia Volta lá no site do Ali Vem aqui na busca E cola o que você copiou de lá E manda ele procurar Aí ele vai pesquisar para você Os canudos de papel E aí ele pesquisa E traz para você Tudo que ele encontrou De canudos de papel Aí você vê que tem aqui A grande variedade Aí você vai navegando Pelo site E vendo Quais são as opções Que você tem E escolhe o que você quer Então normalmente Tudo que você for pesquisar Pesquisa em inglês Usa pesquisa em inglês Tá? Funciona bastante E no teu caso já Que você quer Coisas de festa Procura sempre usar A palavra Parry Nas suas pesquisas Porque parry É festa em inglês Vamos supor Pequena sereia Você vai pegar lá Pequena sereia em inglês Que eu não lembro agora Como que é o nome Little mermaid Little mermaid parry Mini mouse parry Rapunzel Tungled Que é Rapunzel Na enrolada em inglês Tungled Parry Que aí ele já vai te direcionar Para as coisas de festa Daquele tema Tá? Então vocês viram Vamos fazer a pesquisa Utiliza sempre O nosso amigo Google Tradutor Ele vai ajudar muito Vocês a procurar as coisas No alhe E a se comunicar também Com os vendedores no alhe Então o Google Tradutor É uma boa ferramenta Para você usar Quando você vai fazer Compras no alhe Eu uso muito Tá? Como deixar o site em português Eu estou vendo o meu site Aqui do Aliexpress E está em inglês Está tudo em dólar Como que eu consigo Deixar isso aqui em português Vamos lá aprender? Pessoal Como deixar o site em português E os valores em real A gente tem essa dúvida Então eu estou aqui No site do Aliexpress Né? No computador Aqui no meu já está Mas eu vou mostrar para vocês Onde você vai Tá vendo? Aqui em cima Essa bandeirinha do Brasil Você vai entrar nela O meu aqui já está Então eu vou colocar aqui Para vocês verem Como é que faz Então normalmente Quando você entrar A primeira vez no site Vai estar assim Enviar para os Estados Unidos Moeda dólar Aí você vai clicar Lá nessa parte De enviar para Aí você vai entrar aqui Vai estar aqui Enviar para Vai estar em inglês Esse daqui Vai estar ship to E aí você vai vir aqui E escolher o Brasil E na moeda A mesma coisa Você clica aqui E escolhe O real Aqui é o RSBR Que é o real Brasil Clica aqui no idioma Pronto Ele fica todo em português O site E os valores dos produtos Começam a aparecer Em real Tá vendo? Aparece o valor do produto Em real Então é assim que você faz Para deixar o site Em português E aparecer o valor No valor do real Não em dólar Tá bom? Outra forma De você ver O valor do produto Em real Vou mostrar para vocês Outro jeito Então Entrei aqui No produto Essa blusinha Muito linda Por sinal Esse moletomzinho Ele está lá em português A tradução Do que é Do que se trata E aí está o valor em dólar Tá vendo? 7 dólares e 93 centavos Se você olhar Aqui embaixo Do valor Aparece Aproximadamente 26,44 Aparece o valor Aproximado Em real Aqui Quando você abre O produto E aqui também Tem a expedição Se ela é gratuita Ou será paga Está aqui A expedição gratuita Para o Brasil Via licença de chip Estimativa de entrega De 40 e 60 dias Então você pode fazer Daquele jeito Que eu expliquei Que vai ficar com o preço Em real Na página principal Mas também Você olhando No produto Aparece lá A estimativa Do valor em real E aqui ó Você pode ver Baixa nosso aplicativo Para ter preços exclusivos Porque o AliExpress Tem um aplicativo Que você baixa Na Play Store No seu tablet No seu celular No seu smartphone Eu nunca comprei Pelo aplicativo Mas comprando Pelo aplicativo Tem mais descontos Assim Mas eu nunca fiz Compras pelo aplicativo Eu prefiro fazer Pelo site mesmo Então aqui Essa é a forma Que você deixa o site Em português E como ver O valor das coisas Em real Fácil Você vai achando Naquela Br Que já vai ficar Em português Os valores Vão aparecer Em real Facilita bastante Para vocês também A observação Do site E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma